Cerca de 100 alunos do ensino superior e técnico de todo o estado apresentaram 35 projetos inovadores durante a quarta edição da FACENTEC. O CREA é hoje realizando três eventos, a FACENTEC e o selo de qualidade e a engrenagem cooperativa e todos voltados para a formação da área tecnológica. Qual a importância dessa iniciativa e por que o CREA é um conselho profissional fazer isso? Bom, primeiro eu queria demonstrar a minha satisfação de estarmos na quarta FACENTEC, a quarta edição. E como diz o professor Alessandro, diretor da Escola de Engenharia do UFMG, cada vez melhor. Então é uma feira que já deu exemplos para o Brasil, já tem outras edições em outros CREAs, o próprio Conselho Federal e a cada ano ela está melhor, como tem que ser. Os trabalhos foram selecionados entre os 127 inscritos vindos de 43 instituições de ensino de Minas. Os projetos abrangem as áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. A realização desses eventos demonstra uma preocupação do Conselho com a formação dos estudantes na área tecnológica? Sem dúvida. Aliás, eu até agregaria uma coisa nesse, em cima de que você colocou. Se você observar as universidades que estão presentes aqui hoje, você pode perceber a preocupação que o CREA Minas tem com a integração do Estado. Então assim, não é apenas a questão da formação dos alunos, mas é a formação dos alunos, a participação dos docentes, a participação dos empresários. E assim, a gente consegue, de fato, vencer uma barreira que sempre existiu, que é o quê? Essa aproximação entre universidades e empresas. Uma comissão de professores e profissionais selecionaram os projetos expostos. Entre os critérios de escolha foram considerados graus de inovação, resultados comprovados, adequação e clareza de metodologia e viabilidade e aplicabilidade. Luiz Fernando, a quarta edição da Faceintec, como que se avalia a importância dessas feiras, até para os estímulos aos alunos se envolverem mais com a área tecnológica? Na verdade, a feira, eu senti o valor porque ele sabe, quando ele está fazendo algum trabalho, ele já vê o norte, qual é o objetivo dele. Nossa, tem uma feira para apresentar. Simultaneamente à Faceintec foi realizada a engrenagem corporativa, uma feira empresarial que reuniu instituições de ensino, estudantes e empresas da área tecnológica de Minas Gerais. Teodomiro, hoje está sendo realizada a quarta edição da Faceintec e a primeira edição do engrenagem corporativa. Então, está reunindo em um só espaço, estudantes, empresários, profissionais e universidades. Qual a importância de eventos desse tipo para cada um desses atores? Acho que é tudo muito caro, é muito importante a aproximação, a integração entre universidade, empresas e profissionais. Acho que a universidade, na pessoa dos alunos, dos professores, do corpo docente, essa integração é muito importante para o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva.